O que é que o senhor está fazendo? Estou estudando um projeto que vai iluminar uma cidade inteira. Nossa, como que o senhor é poderoso? Eu poderoso? Sou poderoso nada. O poder mesmo, meu filho, é da luz. Eu só faço com que ela chegue até as pessoas. Vem cá, vou falar uma coisa. Quer saber quem é mesmo o poderoso aqui? Você. Eu, pai, sou nada. Eu nem sei iluminar cidade nenhuma. Oh, meu Deus, eu sei que você ainda não é capaz de fazer um projeto assim que nem eu faço. Mas você tem o poder de iluminar a minha vida. Quer poder mal do que esse? Do que iluminar a vida de alguém? Hã? Pai, de onde vem a luz? Ixi, pergunta difícil, hein? A minha professora disse que todas as coisas vivas só são vivas por causa da luz do sol. É verdade? É, é verdade. A luz do sol é a grande responsável pelo crescimento da vida. Nossa, pai, então o sol é Deus? Não, meu filho, o sol não é Deus. O sol é só um instrumento de Deus. Assim como o papai tem os instrumentos dele. O sol é um instrumento muito importante para Deus. Porque é através do sol que Deus é capaz de gerar a vida, de fazer a vida viver. Sabe aquele videogame que você me pediu de presente de Natal? Sabia que ele tem uma ligação com o sol? Por que, pai? O sol fabrica videogames? Não, o sol não fabrica videogames. Mas é que o Natal, antes de ser a comemoração do aniversário de Jesus, era a comemoração do nascimento do sol. Como assim, pai? Meu filho, há muitos e muitos anos os romanos celebravam nos últimos dias de dezembro uma festa que era dedicada ao nascimento do sol. Era a comemoração do solstício. Sol o quê? Solstício. O que é isso, pai? O solstício? O solstício era o início do inverno lá no hemisfério norte. Era uma festa pagã, só que essa festa pagã era repleta de significados. Comemorando o nascimento do sol, as pessoas acreditavam receber novo direito à vida. Como se o nascimento do sol pudesse repercutir em suas vidas. E muito e muito tempo depois, as comemorações em torno do sol receberam um novo significado. Quando no abrigo do ventre humano, a luz eterna foi gerada e recebeu o nome de Jesus. Com isso, os significados do passado receberam uma nova leitura. Como se o antigo se prestasse a preparar o futuro. Mostrando-lhe novos sentidos. Aprofundando os motivos. Entendeu? Mais ou menos. Não se preocupa que você vai ter a tua vida inteira para entender o que foi que eu te disse. Tá bom? Agora, tem uma coisa que é muito importante que eu quero falar para você. Nunca, nunca, nunca permita que a sua luz se apague. Por isso, pai, que a gente precisa tomar sal todo dia para a luz da gente nunca se apagar? Você tá certo. Tá certo. Nós ainda somos filhos do sol e sempre seremos. Nós necessitamos da luz que ele nos oferece. Agora, me parece que a luz do seu esclarecimento está um pouco nublada. Eu tô nublado? Como assim? Então eu vou jover? Isso é coisa cheia de graça, hein? Meu filho, o sol não esgota o verdadeiro significado da luz. A luz que empresta verdadeiramente sentido às nossas vidas é outra. É Jesus. É ele, o novo sol. A luz que tem o poder de devolver alegria aos tristes. É Jesus. A esperança aos que estão desanimados. Vida nova aos infelizes. É ele, meu filho. É Jesus. É ele, o novo sol. É ele que tem a luz com o poder de devolver alegria aos tristes. Esperança aos necessitados Vida nova aos infelizes É Ele, meu filho É Jesus Que alimenta o amor que eu tenho por você Que dissipa as nuvens do meu egoísmo E me proporciona a luz que eu posso oferecer Aos que de mim se aproximam É Ele É Ele, o novo Sol Porque se o Sol gera vida Jesus é a própria vida Ele é o Sol do qual o Sol é uma simples metáfora Eu, você, todos nós somos filhos do Sol Mas sabe o que Jesus fez por nós? Ele nos tornou filhos do céu